E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 com o Tyrus no level 11 E estamos agora no mapa Oblivion Express Aí eu mandei aqui a mensagem, good luck, have fun, boa sorte e se divirtas Então esse mapa também não é tão difícil Se você focar somente na missão principal, que é destruir os trens Aí você consegue fazer tranquilamente Mas aí que tá, tem um desafio, e qual que é o desafio? O desafio que eu sempre faço, que é destruir toda a base inimiga Então se você fazer isso, é um pouco mais difícil Porque depois que vem esses nove trens Nessas nove ondas de trens Aí o jogo simplesmente termina Então o que você pode fazer para ter um tempo um pouco a mais? Em vez de você destruir o tren logo assim de começo Deixa o tren ir caminhando, vai destruindo a base inimiga Assim você consegue ter um pouco mais de tempo E quando ele estiver quase no meio Ou lá para o finalzinho, quase três quartos do caminho Aí você foca na destruição dele Então é lógico que com isso você consegue estender um pouco mais Da gameplay, da jogabilidade Então essa é uma das estratégias que pode ser utilizada E a graça desse jogo é você Destruir toda a base inimiga Então vamos lá Aí estamos fazendo aqui o máximo de estruturas possíveis Para destravar todos os upgrades E todos os heróis SCV ready Roger SCV ready Don't waste my time Don't provoke me Whatever it takes SCV ready Deixa eu focar também aqui na minha expansão Da minha base secundária E fizemos aqui a última construção SCV ready SCV ready Upgrade complete Got another outlaw waiting to become a devil What's in it for me? SCV ready SCV ready SCV ready SCV ready Big job Eu vou colocar também algumas pequenas defesas Só pra falar que tem alguma coisa Espera juntar 400 de mineral E fizemos aqui o meu centro de comando Eu vou fazer aqui uma repinaria First trains departing Your objective Your objective is to destroy it before it escapes No target is beyond our reach Good job E aí E aí O próximo deixa eu juntar 500 de mineral E eu vou comprar a médica Então, acho que eu tentei dar uma variada É lógico que eu acabei não gravando a gameplay Pois muitos mapas foram assim bem repetitivos Então eu só tô gravando algumas gameplays Em que realmente tive alguma melhoria assim, significante Nossa, não sabia que o Phoenix era tão forte assim Caramba, ele era tão forte assim Acho que eu vou acabar comprando Phoenix também Bom, voltando Então teve algumas gameplays que eu testei, né, outros personagens Mas eu acabei não mostrando Talvez, assim, uma vez masterizado Eu vou tá comprando alguns personagens que eu não mostrei pra vocês Como o Firebat, né, já masterizado Como o Reaper, que também tem ele E tem mais um outro herói Que eu acho que era um Ghost Eu não sei se era um Ghost Era um personagem Que também não via tanto diferencial Então eu posso fazer uma outra gameplay já Com o Tyrus masterizado Com os heróis que, geralmente, eu não utilizo muito, tá Nosos alíos estão sendo atacados Você não pode se fixar, estúpido Vá-la, vá-la SCB preparado O que está acontecendo? Bota notícias SCB preparado Upgrade Complete Incoming train Do whatever it takes to derail it SCB ready You gonna bark all day SCB ready Acho que eu vou colocar pelo menos umas 3 defesas Aí já tá de bom tamanho Então o que você pode fazer pra alongar Você vai destruindo a base inimiga Mas em vez de destruir assim logo de começo Deixa ele ir um pouco mais assim lá pro meio Assim você consegue ter mais tempo de destruir Então não fica assim nessa ânsia aqui Você consegue destruir numa boa Não tem assim tanta pressa Então assim você consegue estender um pouco mais a gameplay E destruir toda a base inimiga Mas é lógico também que eles reconstruem rapidinho Então teve uma vez que eu destruí todo o lado esquerdo da base Ou tanto o lado direito E eu voltei de novo depois de uns 5 minutinhos E os filhos da mãe já estavam reconstruindo Então fica ligado né Que nesse mapa os caras reconstruem assim Rapidinho É questão de assim Em 2, 3 minutos os caras já tem toda a estrutura já reconstruída Então fica ligado E já temos 3 heróis Que é o Marauder O Marauder serve também como healing Pra curar as suas tropas Vou soltar aqui uma granada E eu coloquei aqui uma aura Que é o especial do Marauder O Marauder serve também André Mario Nosso alívio está sendo atacado. Aí com certeza com ele, vai aumentar muito o meu poder de fogo. Ó o trenzinho expresso, deixa eu matar ele. Ó o bug, né? Geralmente se o trem passa em cima de você, você tinha que morrer, né? Então tem muita coisa errada. Ou sofrer algum dano, mas tem alguma coisa errada aqui. Não podemos esperar tanta realidade nesse jogo. O cara tem que fazer o que? Os inimigos tiraram a nossa base. Vamos fazer eles recorrer. O F.C.B. está pronto. O H.A.L.D. está atingido. O K.A.L.D. está dentro de mim. O que está dentro de mim? É... Estrutura do Aemon Forces. Cara, já que no caso do Tyros, teoricamente, comparado ao enxame de tropas, é lógico que ele não tem assim um... Ai, caramba, um potenciais tão grande de... De destruição. Então, talvez eu tenha um pouco de dificuldade em destruir toda a base inimiga. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Aí que está a graça. Oh, caramba. De repente, do nada, começou a vir um monte. Eu vou colocar aqui esses três... Essas quatro metralhadoras, né? Caramba. As amigas estão sendo atacadas. Oh, morre não, morre não. Você está no fogo, Carl Bates. É, vou falar que a médica serve para alguma coisa, pois... O... O... Do... Do... Do Marauder? É um pouco lento, né? Então, se eu jogar o da... Da... Da Nikara, né? Que é a médica. O... A cura-se um pouco mais rápido. Ah, caramba. O trem está passando, mas... Eu... Eu acho que eu vou deixar na... Nas mães... Quero tomar. Caramba. Acho que meu colega ali consegue dar conta. Agora estou com o time completo. Já tenho o Ghost também. Então... Eu acho que eu tenho o Especial do... Tirem. É. Eu não posso ver. O que está acontecendo? Não, morre não, morre não Ou sua médica tonta não, todo mundo está... É, se bem que tem que ver como vantagem porque todo mundo fica mirando só nela e não acaba matando as minhas tropas, né? É, meio que serve de isca Mas é muito tonta essa médica Nosos alunos estão sendo atacados Seus forças estão sendo atacados Aí tem o trem, deixou... Ai caramba, aí deixou... Fazer aqui a... A minha nave de drop, minha nave de transporte Então com isso a gente conseguiu ganhar um pouco mais de tempo Já destruímos o lado esquerdo da base E agora vamos focar na parte da direita Será que a gente consegue, gente? Onde está o meu backup? Não me provoque Encontre suas pedras, meus guerreiros O inimigo vem para a nossa base Não se fixa, estúpido Eu não estou ouvindo aquela mágica Não estou aprendendo Eu não estou à machucar Não estou at 참 Não estou atento neutralizar Tiddy, guarda o caminho! Eu sou um maluco homem! O que é que eles querem? O que é que eles querem? Você vai fazer isso comigo! Nossos alíos estão sendo atacados. Nossos alíos estão sendo atacados. Eu consigo destruir de uma boa. Vamos focar aqui na destruição da base inimiga. Aí que está a graça do jogo. Acho que eu vou conseguir, gente. Acho que dá. Acho que dá. Deixa ir nas mãos do meu colega. Eu vou destruindo aqui os inimigos. Eu estou destruindo. Amon está louco. E eu estou feliz. Um ganho, ganho. Esse especial do Ghost é muito da hora. Essa névoa ali que ele faz. Mano, ficou muito bonito. Eu estou aqui. Não vou deixar o meu colega. Eu vou destruir aqui os inimigos. Não vou destruir o meu colega. Eu vou destruir. Ai está vindo um trem externo. Mas vou deixar tudo nas plantas do meu colega. Pelo menos, pelo menos as coisas estão fluindo bem. porque há uma divisão de tarefas se o cara não conseguisse nem da conta e já era né mas ainda bem que ele pelo menos está conseguindo focar até na descrição do trem e eu vou focando aqui na destruição da base vamos lá acho que vou soltar o especial né do o gosto as metralhadoras adicionais dos filhos o forçamento o 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